Comprei um rádio Comprei um rádio Muito bom a prestação Levei-o para o morro Instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha Quando eu chego pra jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando Pô o bareu lá no portão Mas quem eu queria não vim nunca Por não gostar de música e não ter coração Acabo é perdendo a paciência Estou cansada Cansada de esperar Eu vou vender meu rádio A qualquer um Por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi Maldade assim Tanto zombar Zombar de mim Disse o poeta Que o amor era descrinte Quase sempre a gente gosta De quem não gosta da gente Comprei um rádio Muito bom a prestação Levei-o para o morro Instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha Quando eu chego pra jantar Logo ponho o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando Pô o bareu lá no portão Mas quem eu queria não vim nunca Por não gostar de música e não ter coração Acabo é perdendo a paciência Estou cansada Cansada de esperar Eu vou vender meu rádio A qualquer um Por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi Maldade assim Tanto zombar Zombar de mim Disse o poeta Que o amor era descrinte Quase sempre a gente gosta De quem não gosta da gente Acabo é perdendo a paciência Estou cansada Cansada de esperar Eu vou vender meu rádio A qualquer um Por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi Maldade assim Tanto zombar Zombar de mim Disse o poeta Que o amor era descrinte Quase sempre a gente gosta De quem não gosta da gente Disse o poeta Que o amor era descrinte Quase sempre a gente gosta De quem não gosta da gente